Armadilha de sobrevivência, ó, um torno enfiado no chão, aqui um gatilho, ó, você encaixa aqui, ó, aqui um milho para atrair a caça, ó, encaixa, ó, encaixa com bem cuidado, deixa bem na pontinha, pessoal, para disparar com facilidade, ó, puxou, colocou aqui o laço, ó, no jeito, ó, não esqueça de fazer um cercado em volta, ó, de vara, ó, pessoal, para que a caça não venha por trás e roube e não seja pego, então vamos fazer o desarro, pessoal, será assim, ó, a caça vai vir pela frente e vai tentar roubar o milho, quando puxar, irá fechar sobre suas patas, será assim, ó, viu, pessoal, com muita facilidade aqui pegou, aqui você já teria uma caça para se alimentar, então valeu!